Há quatro anos eu sonhei em realizar como presidente do SESI a implantação do ensino em tempo integral para os nossos alunos. Só que quando a gente sonha, sonha com realmente coisas factíveis e boas, os bons sonhos, e quando você põe datas nesse sonho e transforma esse sonho em metas, e quando você tem crença e acredita e vai com perseverança, todos os problemas começam a ficar pequenos. Então a verdade é que há três anos nós implantamos o ensino em tempo integral, e implantamos o ensino médio, e implantamos o ensino médio articulado com o curso técnico do SENAI. Mas o ensino em tempo integral é melhor ainda, porque vai garantir mais a melhor formação. Legenda Adriana Zanotto